Muito obrigado, o pulo do meu coração, de verdade, por este convite de estarmos aqui com o povo de Deus, partilhar a Palavra de Salvação. E também muito obrigado à direção da igreja que está a trabalhar com a nossa pastora. Obrigado pelo nosso coro, obrigado a todos os irmãos que Deus os chamou para este curso. Antes de continuar a nossa pregação, quero lhe dizer, eu amo vocês, amém? Eu lhes amo e Deus os ama ainda mais. Este é o nome de Filemão, um livro escondido, entre Tito e Hebreus. É um livro que às vezes anda esquecido, mas tem muito corretivo sobre a vida. E, irmãos, não esperam que o pastor, meu pai, pregar-me tudo desse curso sobre a filha. Tirá-me uma terceiridade que vai fazer parte da nossa pregação. E convido os irmãos que, nos vossos momentos de silêncio em casa, continuem a meditar sobre as defesas que este livro nos apresenta. Sobremos que você seja um empresário. E temos muitos trabalhadores. Dentro dos trabalhadores terá sempre aqueles que são mais próximos. E dentre eles um que, por causa da familiaridade, até você lhe chama de filho. Mas é trabalhador. E ele te chama de pai. Os teus filhos brincam com ele, te chamam de mãe. Às vezes, quando está ausente, ele é que é um trabalhador. Mas é ele que fica responsável de casa. E um dia deste, você descobre que este filho fugiu de casa. Não só fugiu, mas leva parte da tua criança. Procurou por ele. Procurou por ele. Aí até pouco procurou. Não o encontraram. Fugiu. Fugiu mesmo. Na nossa língua assim, Jogos dizem sumiu. Depois de algum tempo, você refaz o negócio. Tenta recuperar. Você se torna cristão. E depois recebe a carta de um bispo. Que elas vão chamar um pastor para vir estar convosco lá naquela igreja. E você, naquelas preparativas, as mamães. Eu sei. As mamães têm como fazer várias coisas. Comida, comida. É de sangue. Outra coisa. É preparado. Porque estão à espera para recender o homem de Deus. E no telefone, irmão, o bispo diz. Quem vem ali é um obreiro aprontado. Cheio de Espírito Santo. Então, pode ser preparado para receber esse obreiro que vem. Os telefoneiros, mas hoje em dia, a tecnologia nos ajuda muito. Ei! Já está no autocarro. Está aí a chegar. Epá. Como assim? Não custa. Vamos ceder o obreiro. O carro chega aqui. E umas pessoas vão nos ajudar a cuidar das coisas do reino. Para nos colocarmos dentro aqui na igreja. E depois vamos orar para agradecer a Deus pela vida dele. E depois vamos lá ter a primeira reflexão. Porque as mamães já tem lá. Quando chegas no carro, abre a porta. Isso passa. Quem sabe? Quem sabe? É exatamente aquel que você considerava como filho. Robou as coisas. Fugiu. E você nunca mais o viu. Qual será a tua reação? A nossa pregação hoje é como o título. O regresso de Onésio Vamos lá Pai dos Sérgio e dos Santos Pelo amor de Jesus Cristo Nós estamos aqui Como vaso E vaso de barro, Senhor Para transmitir A tua mensagem A Bíblia nos diz que Quando os filhos de Deus Foram na presença do Senhor Foi também Com ele Satanás Não sabemos porquê Mas Cristóvão não entende E neste momento Senhor, eu quero neutralizar Toda a força Da presença de Satanás Os teus filhos estão aqui Para escutar a tua palavra Que dá vida Que dá conforto Que é dirigir a alma Não tem lugar O inimigo do povo de Deus Neste tempo Usa-nos como instrumento Para a transmissão Desta palavra No nome de Jesus Amém Amém A carta de Paulo A carta de Philemon Foi escrita Ao mesmo tempo Com as cartas De Colossenses Defesa no ano 60 Depois de Cristo Durante a primeira prisão A primeira prisão de Paulo Em Roma O propósito Desta carta de Paulo Para Philemon É pedir para que ele recebesse de volta Um seu escravo fugitivo Que Paulo encontrou na prisão Ou se encontrava na prisão Não nos esclarece em que circunstâncias Paulo e Onésimo se encontraram Mas Paulo diz que é um filho Que ele gerou No ano do seu tempo na prisão Então Isto nos faz entender O encontro Dessas duas pessoas Aconteceu Na prisão O nome Onésimo Significa útil E Paulo Nos versículos 11 Faz esse jogo de palavras De nomes úteis e inúteis Para Convencer Philemon A receber de volta Essa escravo Fugitivo A carta De Paulo a Philemon Também Nos leva a crer Que Onésimo Além de ter fugido Causou danos A Philemon Se formos a ler Nos versículos De 18 Nós vamos ver Que Alguma coisa Ele levou Da casa De Philemon Segundo João Calvino Eles discutiram O prejuízo De infitica Que Onésimo Não saiu De boa vontade Ou de bom comportamento Na casa De Philemon Importa também Dizer que Naquele tempo O Império Romano Tinha muitos escravos E os escravos Eram utilizados Para fins comerciais E econômicos São os escravos São os escravos Que trabalhavam Para que A economia Fluisse São os escravos Que eram utilizados Fazer esse trabalho Porque então Era um bem econômico E que Dentre Esses escravos Vamos aproveitar Que nos tenham sido Detratados Os outros não E não sabemos Exatamente Como é que Philemon Tratou De Bonnesi Mas na medida Que nós lemos A própria epístola Nós Descobriremos Como é que A relação Possivelmente Foi Então Paulo Quando encontra-se Com Onésimo Na prisão Ele prega No evangelho Isso é uma coisa Boa Que o evangelho Faz Que transformar A vida Do homem Amém O gatuno Passa Para o homem O mentiroso Passa Para quem Para a verdade Aquele Que fugia De seu passado Enfrenta O passado Porque as Provas Ou os outros Estão Feitos Em Jesus Então Como bom Disculador Paulo Paulo deve ter escutado De Onésimo Eu fui escravo Lá Um senhor Chamado O seu irmão E depois disso Roubei Fiz o que Fugir Que errar Porque se Paulo O conteúdo Da carta De Paulo Mostra Que Onésimo Falou A verdade Amém Onésimo Na Bíblia Então Quando explica Isso tudo A Paulo O seu irmão Diz É filho É irmão Sim Também é filho É irmão Como é Deus É um filho Estar Connosco Então Você deve Voltar Você deve Voltar E Ter Com Filho Irmão Então O seu irmão Se nós Vamos A olhar Entender bem O dia Essa carta De Filho Irmão Vamos Encontrar Muitas Imagens Da nossa Salvação Porque a carta De Filho Irmão Nos apresenta Um Onésimo Que foge De Filho Irmão Encontrar Que o Evangelho Volta Para casa E Para nossa Salvação Prostugimos Da presença De Deus Cristo Veio Que deu A sua Vida E nos Levou De volta A Deus Paulo Onésimo Não está A pagar Nada Para o seu Regresso A casa Nós Não pagamos Nada Pela salvação Que recebemos Em Cristo Jesus Então Existem Muitos Elementos Neste Livro Incluindo A nossa Reconciliação Não acondemos Vai acontecer A reconciliação Entre Onésimo E Filho Vamos lá As lições Que rapidamente Vamos poder mostrar Neste livro Tal como disse Que é um livro Tão rico Que não vamos conseguir Falar de tudo Numa só pregação A primeira coisa Que nós vemos É que a Pístola De Filho Irmão Nos ensina Sobre A Convidência De Deus Paulo escreve Porque bem Pode ser Que ele Se tenha Separado De ti Por algum Tempo Para que Não Recipesse Para Sérgio Há coisas Que acontecem Nas nossas Vidas Que só Deus Consegue Explicar Há coisas Que nós Vemos Na palavra Do Senhor Que só Deus Consegue Explicar Como é que José Depois de ser Posto Numa copa De repente Vão surgir Para ver se Antes E depois Os irmãos Vão me tirar Vão me perder Como é que Numa prisão Exatamente José Vai estar Com pessoas Que tinham Influência Perante Faraó Então Não podia Estar Com outras Pessoas Há coisas Que acontecem Nas nossas Vidas Que só Consegue Explicar Aquele Arquiteto Que orienta Nossa Vida De Deus No lugar De prisão Onésimo Encontrou A salvação Providência De Deus Quando tudo Nas nossas Vidas Parece Estar Fora Do nosso Controlo Descobrimos Que As nossas Vidas Continuam Sobre Controlo Soberano De Deus Não sei O que Está Incomolando A tua Vida Mas Deixa Dizer Que Mesmo Estar Nesta Igreja Hoje Nesta Data Com todos Que estão Sentados Aqui Tem um Propósito Amém Tem um Propósito A quem não Vem Você não Vem A quem Acordou Foi Bailhado Diz Ah Você não Vou Mais Só que Você Vem Então Tudo Tem um Propósito De Deus Incubrindo a Dificuldade Que você Estava Enfrentado Na minha vida Deus Vai Gozar Para Hora De Glória Amém A Apístola Afirmou Nos Ensina Acerca O Poder De Deus Paulo Escreve Diz Assim O Qual Noutro Tempo Te Foi Inútil Mas Agora Aqui E A Mim Muito Útil Esta Carta Nos Ensina Que Deus Na Sua Graça Transformou A Vida De Unésimo E Continua Transformando Muitas Vidas Nos Nossos Dias Não Importa A Distância Onde Você Foi De Deus Não Importa A Mulher Onde O Pecado Te Colocou Nem Importa A Escuridão Que Te Cercou Deus Tem Poder De Transformar As Escuridão Tem Puxo A Mão De Deus Consegue Chegar No Fundo Para Puxar Aquele Pecador Que Está No Mais Fundo E Trazer Na Luz Se Perguntassem Nos Orneis Onde Você Fungiu Contada Isto Que Eles Encontraram A Cristo Amado Pobre Não A Pobre Atalha Na Vida Do Filho De Deus Só A Propósito De Deus Mesmo Na Canção A Graça De Deus A Companhia Terceira Lição Aprendemos Sobre A Necessidade De Encararmos O Nosso Passado Com Coragem Para Vivermos Uma Vida Cristal Sossegada Eu Gosto Muito Da Palavra Sossegada Há Cristãos Que Não Vivem Uma Vida Cristal De Sossego Mas Ele É Cristão Por Que Porque Não Consegue Enfrentar O Seu Passado Porque Não Consegue Fazer Pazes Com O Passado Porque Não Permite Que Deus Trabalhe No Seu Passado Porque Deus Assinta Que Ele Já Não Será Capaz De Morar Com Passado Passado Estadar Mas Nós Precisamos De Aceitar Que O Que Aconteceu Aconteceu Adoração Nova Criatura Ou Mesmo Estar Dado Passado De Fé Sabe Meus Irmãos Qual Era A Sentença De Um Escravo Fugitivo E Que Quando Fosse Encomprado Era Crucificado É Volto Se O Senhor Até Tiver Pena Vai Castigar Vai Castigar Depois Continua Trabalhar Então Onésimo Com Está Aí Está Ir Vai Contro Do Do Céu Passado É Como Quem Diz Tudo Que Após Nesse Entrego Nas Mães Se Deus Me Saludou Da Vida De Pecados Então Ele Vai Me Saludar Verão Figa Quantos Irmãos Estão Aqui Connosco Você Mesmo Cristão Glorificado Seja O nome Do Senhor Mas A palavra Diz Que Há um Passado Que Você Ainda Não Aceitou Fazer Passos Você Ainda Aceitou Enfrentar Aquele Passado E Isto Devia A Paz Você Não É Um Cristão Sossegado 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 Sabe Cristãos Ele Cristão Mas Quando Estamos Escutando A A A O A O 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 Ele não está no aberto, mas ele está no aberto. Procura paz. Procura sucesso. Aqui estamos. Recebemos a Cristo. Mas há pessoas que quando aquela pessoa está vindo desse lado, ela é curva. Porque a cara daquela pessoa, ele faz melhor que eu possa matar. E ele não quer. Obrigado. Quantas pessoas das nossas vidas não vivem sossego por curar cor daquilo que aconteceu no passado, até hoje. Paulo olhou para o monte. É como discipulador. Vou mandar... Olhou para o mesmo, desculpa. É como discipulador. Vou mandar. Vou fazer paz. Para conseguir a Deus aportar. Amém? Não me mandou que vai abrir a tua própria igreja. E aliás, é uma vez que aqui no Facebook muita gente não gostou, mas nos nossos dias há igrejas que estavam surgindo como esse resultado de pessoas que não se reconciliaram. Como com a pastora Virgenia não nos entendemos, também não abriam a minha igreja. Amém, igreja. Agora, ser Deus em Deus de reconciliação. O problema é que tu desde que uma pastora já teve abrindo uma igreja a ser Deus de reconciliação. Mas como é? Qual é a mensagem que será pregar a igreja? O cristianismo precisa de voltar de rever a sua cultura de perdão e de reconciliação entre irmãos. Até pastores. Com toda a humildade, meu irmão, há um passado que você precisa entregar nos irmãos. Há um passado que você precisa entregar nos irmãos. de falar a verdade. Amém, irmãos? Amém. Como é que foi? O Deus e o irmão dizem que não, da minha querida, não me dava comida. Quando Deus transforma a vida em um homem, o falar verdade é automático. Amém, irmãos? Amém. É automático porque a pessoa vai pensar que se deixar só uma pequena mentira vai servir verdade na minha jornada com Cristo. Fala a verdade. A Bíblia diz que minha Sereza é a verdade e a verdade fará o quê? Verdade. Se Cristo é verdade, então, nós não podemos viver a vida. Cristo e mentira não podem viver na vida em um absurdo. Ou não é Cristo? Verdade. Ou é mentir? Mentira. e o pai da mentira, nós conhecemos? Conhecemos. O que é Satanás? Olhando para aquilo que Paulo fala de Filemón, homem de fé, um homem acolhido, um homem acolhido. Que ele finge a alma nos clientes. Então, nós podemos construir uma imagem dizendo que esta pessoa foi boa pessoa. Amém, irmão? Foi boa pessoa. Até Paulo estava sem prepara-me pousada. Quer dizer que até Paulo ainda estava dizendo Oh, vira aí! Vou ficar em mim em tua casa. Vou ficar em mim em tua casa na hora que eu estava com a sua comida. Conseguimos ver a bondade de Filemón. E poderíamos agora nos perguntar com toda esta bondade será que foi justo o mesmo fazer o que fez? Ou já me interesse de Deus como escravo, já te chame de filho, já vive de sua casa, já fazes parte da família e depois rola. O que é que nós dissemos na linguagem da rola? Um espiro, um prato, andam a comer? Então Jesus nos ajuda. esse texto traz um grande desafio não só para a polêmica, mas um grande desafio também para a Filemón. E esse texto nos leva a uma profundidade de começarmos a ver que afinal nesse texto o Estado que só precisa de alimentação pensa que não é exatamente só o mesmo. Paulo jogou a bola para Filemón. Filemón, você agora que tem a vida transformada está aqui a oportunidade para perdoar. o mesmo negócio caiu por causa deste. Eu que tratava bem, na minha casa ele entrava e saía. Quando a minha esposa não estivesse, ele podia ir na cozinha preparar a sua própria comida. Comia, ficava aqui com os irmãos dele. De repente me leva as coisas longe, nunca mais gordão. agora está a voltar. Meus irmãos, o pedal custa mais para não sabermos que temos na zona. Amém, irmão? Por cima da minha razão tem que perdoar-me. Por favor. Este desafio que Paulo está colocando a Filemón. Filemón, quer dizer em outras palavras, quando você ensinou o Cristo como teu Senhor e Salvador, de todas as palavras você passou com distinção. Mas agora tem uma palavra. Perdoas ou não? Perdoas ou não? Quem não crê no teu coração na mesa? O teu esporte? O teu filho? O tua filha? O teu irmão da igreja? O teu pastor? O tua pastora? O teu colega da escola? A mensagem de Paulo, esta manhã, para nós é que, a mensagem de Deus para nós é que, quem é, procurar saber quem é que, você como cristão, vença. Quem não merece o teu tempo. E Deus está a dizer, exatamente esta pessoa, o nésimo na pura. Agora, cabe aqui, ser vencer, ou que declara a esperança. No teu bairro, quem é que não fala com aquilo? Ou mesmo no teu bairro, quem é que, para você viver, que faz de quatro e tantos anos atrás, só para a esperança? Que Deus nos ajude. Vamos cantar a oportunidade para a libertação da vida e do irmão e da vida de Aquiles. Que se perdoarem os homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Amém. 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 Há pessoas com cargos emocionais, Há pessoas com cargos físicos Da maldade que é amém nas mãos. Há uma mano, o irmão Deus, não podemos encontrar esse jovem, também adorando a igreja, é assim que nos falam, também adorando a igreja, e quando você ouve a expressão, adora também a igreja, quer dizer que alguma coisa, é sempre possível. A minha filha, minha volta, a minha filha, deu tudo, lembra de tudo, seus amigos foram pelo amor, e quando o amor aconteceu, deixou a minha filha, que até hoje ela não consegue encontrar o amor. A minha índice é cristão, aquele amoracio, que até mais cristão, mas não riquem tudo, contava a quem Deus agora me deu para mim wow, porque vai ser meu esposo, especialista da igreja, Ele escolheu a outra. Eu penso que aqui na igreja estamos em um conjunto de pessoas, cada pessoa com a sua mágoa. Mas a Bíblia é clara, você perdoa e Deus também perdoa. Aqui está a última missão, o atajento devolver. O Evangelho tem o poder de transformar. O próprio Paulo foi transformado por Cristo. Se nós permitirmos que esse Evangelho entre nos platinhos da nossa vida, a nossa vida vai ficar transformada. E nós vamos ser cristãos, quem vive a vida cristã sossegada. Recebe-o agora na mão como escravo. Amém, irmãos? Paulo diz a Filemón, lhe recebe como irmão amado. Uau! E como a mim mesmo. Paulo não está dizendo que lhe receba como um dos filhos demais. Não está dizendo que lhe receba como um bom colega de escola. Não está dizendo que lhe receba como um bom colega de serviço. Mas está dizendo que lhe receba como irmão. E a palavra irmão é profunda. E aumenta a outra. Amar. Há irmãos que não se amam. Há irmãos que são tipo cão e gato. Quais são irmãos? E Paulo não está falando de estaturação, de misericórdia entre irmãos. Está falando de uma relação. Há irmãos sem irmão. É um grande desafio. Mas a carta de Paulo da Filemón. Tem uma característica. Tem todos os componentes da carta. Mas a história que ela traz. Nos mostra apenas uma verdade. Nós viemos no princípio. Não viemos lá dentro. Não só dá. A carta não nos diz. Como é que está a conversa de Paulo que Onésimo conversou. Também a carta não nos diz. O que aconteceu. Quando Onésimo foi apresentar a carta. Depois de andar quase dois mil quilômetros. Porque de Roma para Colossos. Descelera distância. Sabemos que em casa de Filemón viviam a Pia e a Kiko. E havia igreja. Pessoas que se uniam ali. Sabemos que Filemón era um homem cheio de amor e de fé. Sabemos que Onésimo era um escravo fugitivo. Sabemos que Paulo apresenta as salvações de Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas. A casa carta nos apresenta disto tudo. Mas ela não nos diz se realmente Filemón perdoou o Onésimo ou não. Os estudiosos das Sagradas Escrituras dizem que quando Onésimo chegou, Filemón perdoou ele. E mais tarde, Onésimo tornou-se um dos bispos de bom coração na igreja de Éfeso. E foi morto em Roma na igreja. A carta termina desta forma para nos dar a oportunidade de escrever os últimos versículos desta pistola para as nossas próprias. Na igreja, você termina a epístola de Paulo a Filemón com a minha vida. Aqui na igreja, só podemos estar divididos em dois grupos. Porque os outros grupos que estamos sentados na igreja, não tem nada a ver. O Onésimo, o elemento principal da igreja. Paulo, quem escreve e Filemón, quem escreve. Quando Deus olha para o teu coração, será que está confiando? Então, sabe. A responsabilidade que é preciso dizer, Senhor Mãe? Quando Deus olha para o teu coração, será que está vendo um palmo? Que sabe dos conflitos entre os outros, mas não ajuda a reconciliar. Deus está. Deus está. Fecha a preenchaça. Santo, Santo, Santo Santo, Senhor Amém. 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 Será que? Você se identifica com o mesmo? Agora, se não for o mesmo, vale para você, filho irmão. É difícil você lembrar. É difícil você trabalhar para a preconceitoção. Você não vive uma vida cristã de sossego. Mas, às vezes, mesmo na igreja, no teu bairro, há pessoas que você não consegue viver. Mas, Deus quer que você viva uma vida sossegada. Às vezes, você sabe os corrigidos que se passam, que as famílias e os animais, que as famílias e os animais, que as famílias e os animais têm de ser. Mas, você não vai passar. Fala, fala, só para a descendência de passado. Nós vamos, o caminho certo. que as famílias e os animais têm de ser. É possível que você esteja no lugar certo para trabalhar e reconciliar com os maus dos amigos, reconciliar com os vizinhos que não são. que Deus continue. Obrigado, nossa missão e as nossas vidas. Mesmo na saída, se você tiver um tempo, está aqui a Pascola. Mas, Pascola, eu quero ser. Não quero mais ser. Não quero mais ser. Um escravo de objetivo. Quero ser. Alguém morro da vida. Pascola, eu quero ser. Não quero mais ser. Pascola, eu quero ser. Que Deus nos abraçou. Amém. 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 Obrigado.